É isso aí, Michel. Olha, falamos aqui da sua preparação, isso foi muito bom, mas vamos aqui dar um upload aqui, vamos falar assim sobre o debate, porque tem muitas pessoas que acompanham o nosso podcast que ainda estão escolhendo o que se preparar. E a carreira da polícia seduz por diversos motivos. Então eu queria começar aqui perguntando como é que foi a sua trajetória durante a academia de polícia. E por quê? Porque todos os amigos policiais que eu tenho, eles têm um amor pela academia de polícia fora do comum. A gente costuma falar, e é verdade, a melhor fase da carreira é a academia de polícia. Aí eu falo, por quê? Antes de falar assim da minha experiência. Mas é a melhor fase por quê? Por uma questão regulamentar, não todos os concursos são assim, mas basicamente são assim. Porque tem uns que você já entra nomeado, tem outros que a academia de polícia faz parte do concurso. Mas mutados e mutantes, você já é polícia, mas você não tem a responsabilidade em si, vamos dizer, do que é ser polícia. Porque você não está numa delegacia de polícia, trabalhando ali e tal. E cara, aí indo um pouco para a minha experiência. Foi muito legal, cara, academia de polícia. Por quê? Para mim, é que nem eu falei, ser policial era um sonho. Ou ser militar dos Foros Armados ou ser policial. Então era um sonho. Então você entra naquilo que você fala, cara, para mim era um videogame. É um videogame todo dia. Porque assim, o que eu via no filme, o que eu queria fazer, o que eu brincava quando eu era criança de polícia ladrão, de prendendo os outros e tal. Eu via que eu fiquei, cara, é isso, né? Eu estou fazendo isso, eu estou aprendendo como fazer isso, né? Então era legal. E as provas na academia de polícia são complexas, são difíceis, né? Mas a gente brinca e fala, dá para reprovar na academia de polícia? Dá, mas tem que ser jaula. Você tem que, tipo, você tem que querer ser reprovado. Por quê? Porque a maioria das pessoas que entram ali, ou gostam muito, ou mesmo que não gostam, tem um nível técnico de preparação que vai conseguir levar a academia de polícia. Mas você, eu gostava muito. A minha turma teve muitos policiais, já policiais de outras carreiras, né? A minha turma, a minha sala, né? Ela era de 20, 18, ou eram já policiais, né? E filhos de policiais, alguma coisa próxima, né? Então, assim, por gostar daquela coisa, você se esforça, você quer fazer aquilo ali. Então, assim, as aprovações não eram coisas tão complexas, né? Putz, mas foi integral praticamente a minha academia de polícia. Você faz muitos amigos que eu tenho hoje, amigos de verdade. Foi madrinha de casamento, frequentam a minha casa, né? Padrinho do meu filho, da minha filha. Eu fiz na academia de polícia, na minha sala da academia de polícia. Também é onde você forma grandes vínculos ali. Porque são vínculos, assim, quando você tá na profissão, é um pouco diferente. Porque, assim, você faz amizades? Faz. Eu tenho amizades que eu fiz, amizades verdadeiras, durante a trajetória da minha carreira. Mas muitos relacionamentos você vai tendo muito mais pelo profissional do que pelo pessoal, né? Na academia de polícia, não. Ninguém tem interesse no outro. Além do que a amizade, a afinidade mesmo, né? Então, é muito legal. Academia de polícia, eu falo pra quando alguém passar no concurso, cara, aproveite todos os dias. Porque é muito bacana. São coisas novas que você vai aprender. Matérias policiais que você não aprende em nenhum outro lugar. Você vai começar a ver que muita coisa... Pô, eu vi isso no filme, é possível. Eu vi isso, não é fake. Não, isso é legal. Então, cara... E aí, a minha experiência foi mais legal ainda, porque, assim, na academia de polícia, você já tinha aquele negócio de polícia, né? Então, você já é um polícia, né? Você não é, mas você é, né? Eu falo hoje, até como professor da academia de polícia, hoje eu até... Eu entendo, né? Mas hoje eu até fico incomodado, né? Porque, às vezes, você vê lá o delegado, entrou hoje na polícia. Ou melhor, que nem a gente brinca, entrou amanhã na polícia, né? E aí, eu venho e falo, ô, colega... Colega, nunca prendeu ninguém, né? É, eu sou colega, né, tal. Chegou agora na polícia. Mas quando a gente entra, a gente tá com cinto, né? Vê o delegado lá, tá falando, caramba, vou conversar com ele, né, meu? Igual pra igual, vou falar... E pra mim foi legal, porque eu lembro que eu fui no velório da mãe de um amigo, e aí tem esse problema também, né? Fui lá no velório da mãe de um amigo. Como que eu deveria? Eu saí da Cadepol e fui no velório da mãe de um amigo meu, que é um grande advogado hoje, aqui do estado de São Paulo. E você tá gostando, você vai no velório como? Estroga de roupa? Não. Você vai, toca de polícia, 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 né? Três distintivos, polícia. E aí tava lá no velório da mãe dele, tinha um cara, ó o perigo, tinha um cara furtando um carro na frente, né? Aí todo mundo que tá lá vai fazer o quê? Vai chamar a polícia? Não, ó, aqui, ó. Tá aqui, né? E você tá lá, a polícia, a polícia é a polícia, mas você é aluno, desarmado, nem nada ali. E também, sem polícia, dá pra chamar a polícia? Não dá, porque você é a polícia. Aí eu falei, nossa, aí louco, eu podia ter morrido. Ah, fui lá, meu, eu dei um gogó no cara, fiz arte marcial há muito tempo, cara grande pra caramba, joguei ele no chão, fiquei segurando ele lá. Veio o PM e tal. Resumo da ópera. Prendi o cara, fui pra delegacia de polícia, aí mó tarde lá. No outro dia, na academia de polícia, ah, não, a gente já cheguei, irmão, você já prendeu alguém? Não, 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 desculpa, desarmado, desculpa, já prendi alguém. E era legal que outros colegas, né, tem um delegado no 26 hoje, o Baiano, ele, no outro dia ele chega com aspen, com um monte de coisa, eu falei, o que é isso? Ele, não, porque você tava desarmado lá, a gente não tem arma, né, você poderia fazer alguma coisa. Então, pra não passar por essa situação, já trouxe aqui um aspen, pá, né, uma algema, não sei o que e tal. Outro começou, não, vou fazer arte marcial também, porque é bom e tal. Então, assim, são, como posso dizer, é uma parte muito inocente da carreira, mas é a parte mais, é, que você começa a sentir o que é ser policial, né, de verdade. Então, putz, é sensacional a academia, cara. Eu, como professor da academia, é, também é muito, muito gostoso você dar aula pra policiais, que a gente fala, eu costumo dizer, é, o policial, você não cria um policial. O policial, ele nasce policial, só que o nascedor do policial é a academia de polícia, né, então é ali que você vai formar o que é e quem vai ser um policial de verdade. Então, isso é muito, muito legal. Até porque tiver oportunidade, né, se for pertinente, a gente até comenta dos perfis de aluno da academia de polícia. Mas é bem, é bem bacana, cara. Academia foi uma das realizações da, 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 da minha carreira. Eu até brinco aqui, o Michael sabe da história, o colega nosso aqui, o Anderson, Anderson, é, até aproveitar aqui e mandar um abraço pra você. Anderson, hoje tá, 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 tá se recuperando lá. Tá debilitado, tá debilitado. Foi pra gandai a final de semana, não aguentou, tá aqui no podcast. Mas é isso aí, Anderson, boa recuperação pra você aí. A gente brinca por um seguinte, uma vez eu comentei com ele, nós trabalhamos juntos na CPTM. E ele prestou concurso pra Polícia Civil na época, ele tinha passado, só que eu falava que ele não tinha perfil, ele tava estudando pra Ministério Público, pra vários outros, ele tava voando, né. E aí, ó, eu passei lá pra Polícia Civil e tal, eu falei, mas e aí, você tá afim de... Ah, cara, eu acho que eu vou e tal, mas você não tem certeza. Ah, mas aí depois eu vejo o que que dá, né. Ele falou, ah, tem um filme muito bom pra você assistir, que é um filme do Denzel Washington. Dia de Treinamento. Assiste lá e você toma a sua decisão. E ele tinha que se apresentar, eu passei o filme pra ele no fim de semana, na segunda-feira ele tinha que ir lá se apresentar, né. Não sei se pra tomar posse, como é que pra começar o curso. Ele falou, cara, eu desisti. Acho que vou lá. Não, tem muito isso. Até pegando esse gancho, indo pro concurso, creio que até um pouco vai ser, talvez aí, alguma das perguntas. Cara, o concurso tá aí, né. Então, assim, estuda e passa quem quer. Beleza. Mas tem um grande problema nos concursos de carreira policial. Que é... Cara, é uma profissão totalmente, totalmente diferente de outras caras. Quando eu falo totalmente, assim, ao cubo, né, do que é totalmente. Por quê? Aí é a minha opinião, né, pessoal, né. Falando do cargo de delegado de polícia, mas serve para as outras carreiras também. Eu quero ser servidor público. Não vá pra polícia. Né? Por quê? A polícia não precisa só do servidor público. Que nem a gente brinca o servidor público com incentivo e arma. Ah, mas o cara passa, beleza. Mas eu vou ficar aqui, o estudo liberta. Então, o cara passou, tendo profissionalismo, ó, qual que é o serviço? É esse, 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 vou fazer. Tô estudando pra outro concurso, beleza. É muito válido isso. E são, e por, a gente até fala dos perfis dos alunos da academia de polícia, e por vezes esse perfil, até que passa em outro concurso, mas que são profissionais, são bons policiais. É, mas assim, a polícia, ela, ela é muito complexa, e ela vai prejudicar muito a sua vida, pra quem não quer a polícia. Né? Porque, cara, é totalmente diferente de outros concursos, né. Porque os outros concursos, você passou. No dia seguinte, você pode fazer o quê? Você pode, sei lá, ir trabalhar, pode fazer... No concurso policial, no outro dia, você pode morrer, no outro dia, você pode ser preso, né. No outro dia, cara, é... Você vai dar a vida por um desconhecido. É muito, assim, complexo. Exige uma resiliência muito grande, né, na carreira. A conta não fecha, né. O que se paga salarialmente aqui em qualquer estado. Né? Aqui em São Paulo, tudo bem, nós temos uma dificuldade remuneratória, mas mesmo os estados que pagam muito bem, se colocar lá na ponta do lápis o que faz, quanto que ganha a conta, não fecha. Então, assim, realmente você tem que ser um cara que gosta, ou no mínimo, se adapta muito bem à profissão policial. Porque aí, vindo pro delegado de polícia, antes de você ser delegado de polícia, você vai ser policial. Então, assim, não tem nenhuma diferença minha, enquanto delegado de polícia, com um soldado da polícia militar, com um investigado... Não, mas como assim, não tem nenhuma diferença de delegado de polícia? Eu sou mesmo. Eu desci aqui na... Tô aqui na Praça João Mendes. Tá acontecendo um roubo em andamento, um furto. O que que o PM tem que fazer? Ir lá e agir, deter a pessoa e tal. O que que eu tenho que fazer? A mesma coisa. Então, assim, numa questão do dia a dia ali... Ah, minha atribuição é totalmente outra. O delegado vai investigar, o delegado no plantão policial vai decidir o que vai ser apresentado pra ele ali. Mas o agir do que é ser policial... Você é 24, você é o tempo inteiro. O tempo inteiro. E, assim, igual todas as outras policiais. Praça PM, oficial PM, delegado federal, agente federal. Agora, a atribuição de cada um é o segundo plano. Aí a gente vai começar a dividir. Porque, assim, o cara que nunca passou pela cabeça dele, ou ele não quer ser policial antes do cargo, cara, é muito difícil. Nós temos pessoas assim na instituição. Só que, por vezes, assim, é aquele cara chato, é aquele cara que traz... Desculpa, é aquele cara que traz também problemas pra vida pessoal dele, porque ele não se encontra dentro da... da instituição, né? Dentro do serviço policial. É difícil, por vezes, você varar noites pra prender uma pessoa, pra investigar uma coisa, que você nem sabe se vai dar certo. Você deixar a sua família, datas de... Ah, aniversário do filho, irmão, você tá trabalhando. Ah, aniversário de casamento. Tô indo no casamento de um amigo. Pode voltar, que tem uma cana aqui. Ou então, às vezes, o cara... Ah, vou tirar férias. Não, não vai dar. Cancela a viagem pra Europa. Cancela a viagem pra Praia Grande. Porque, meu... E polícia é isso. Se alguém falar que é mentira... E no cargo de delegado de polícia, eu vejo muita gente... Uma vez tinha um colega analista do MP, e ele... Ah, eu vou estudar. E tava passando. E não tomou posse. Tanto que eu falei na orelha dele. E aí, eu briguei com ele. Falei, você tira a vaga de quem quer. Mas, por quê? Ele tinha uma visão um pouco diferente do que era delegado de polícia. Eu falei, cara, você tá indo em analista do MP. Salarialmente, pra delegado de polícia à época, você ganha R$800 a mais. Você quer ser promotor de justiça. Você tem tempo aqui, você tá estudando, você tá direcionado. Não, porque lá eu vou ser autoridade. É legal. Vou decidir as coisas. Vai ser bom a minha experiência. Falei, cara, você não tem noção do que é estar no plantão DP de 73 DP. Né? Num Capão Redondo, no São Mateus. Não, mas aí eu... Falo pro Escrivão ir fazendo. Eu falei, cara, não é... Não é a novela. Que é... A sala é bonita. Que é tudo certo. É por ver se você vai ter o policial ali. Bom policial, equipe reduzida. Como às vezes você vai pegar uma diferença de... Você chegou no dia, às vezes até aquele policial de 30, 35 anos, não vai embora. Mas chega e fala, doutor, a polícia acabou, eu não faço mais nada, não quero mais, porque você prende, você assolta, não quer... Então, assim, tem que ser um... É diferente, cara, a profissão policial. Você tem que ser resiliente. E outra coisa, eu ensino pros meus alunos na Cadepol. A polícia só serve pra única e exclusivamente duas coisas no planeta. não é só no planeta, no planeta. Só serve para, um, ajudar a velhinha a atravessar a rua. Ponto. Como assim? Cara, ajudar o próximo, quer você goste dele ou não, quer ele goste de você ou não, por N razões. É ajudar a pobre, tem gente que fala, eu não gosto muito de pobre, né, cara? Você falou, não vou nem entrar na questão social, de preconceito, mas, cara, a polícia ali, por vezes, no dia a dia ali, você tá principalmente com a população que precisa. E, por vezes, muito mais a população pobre precisa do Estado ali, né, no primeiro momento, né, de outras classes sociais. Então, tem que reaver isso. Então, assim, é servir a sociedade, né, das suas, ah, mas a pessoa quer uma orientação, não é caso de polícia. 60% do que chega numa delegacia de polícia não tem absolutamente nada a ver com polícia. Nada. mas é a sua obrigação orientar, seja pra defensoria, seja pra advogada, explicar pra pessoa que ela vai ter que fazer. Ah, não tenho esse perfil de ajudar o próximo. A polícia não é seu lugar, né, a polícia não é seu lugar. E a outra função que eu brinco, que a polícia serve, dentro da legalidade, claro, atrasar a vida do ladrão, né, como assim, meu, descumpriu a lei, você vai lá e vai aplicar a lei, né, eu sempre brinco, você é a espada da justiça, que às vezes precisa cutucar mesmo os outros e colocar e equilibrar essa balança. Ah, mas eu não concordo por vezes com alguma coisa. Claro, o delegado de polícia, no caso do delegado, né, tem a sua independência funcional pra você decidir dentro de uma margem, né, agora, tem às vezes colegas que você vê, não, mas eu não concordo com isso daqui, eu acho que... Então, mas é outro concurso, é concurso de deputado, né, pra fazer a lei, mudar a lei. E é exigível, assim, do policial, é você ter, não é ser, às vezes, vem naquele estereótipo, né, de você ser carrocudo, né, não, o estereótipo nosso, cara, não tem estereótipo, né, eu até gosto de brincar, né, que na academia de polícia, todo mundo quer parecer polícia, né, então na academia de polícia, você sai lá, raibã, calça tática, vamos ali, né, e tal, né, e estereótipo à parte, eu falo, quem é o, no caso da polícia civil, né, eu falo, quem é o policial civil? Eu falo, o policial civil é o japa, o gordinho, o neguinho, o careca, eu falei, quem é esse cara? Aquele cara que você vai olhar e falar, esse cara nunca é polícia, uma vez esses caras vão te colocar em cano pro resto da vida, né, eu falei, isso que exige, assim, do policial civil, mas que você vai aprendendo, né, no carnaval agora recentemente, inclusive foi um amigo meu, a gente viu com o policial o chapão em Colorado, né,